Oi, pessoal! Eu sou a professora Luzilete e vou trabalhar com vocês Língua Portuguesa. Na aula passada, a gente trabalhou com as fichas de atividades da página 31 e 32, vocês lembram? Que a gente trabalhou palavras com D, que nós classificamos, organizamos algumas palavras em grupos de animais, em grupos de alimentos, em grupos de objetos, lembram disso? Então, hoje nós vamos dar sequência. Hoje nós vamos trabalhar com a página 33 e com a 34 da ficha de atividades. Então, vamos lá. Deixa eu organizar aqui o meu material e você pode organizar o seu aí, né? Então, a gente vai lá para a página 33, que diz o seguinte. Ordene as sílabas e forme palavras. A gente já viu que as palavras, elas são formadas por sílabas. O que é sílaba? É o som, né? Quantos sons tem na palavra? Quantos sons diferentes eu preciso para formar aquela palavra? Então, é isso que são as sílabas e é isso que nós vamos fazer aqui. Nós vamos organizar essas sílabas para formar palavras. Porque se eu falar para vocês, T-K-A-B-A, significa alguma coisa? T-K-A-B-A? O que é T-K-A-B-A? T-K-A-B-A é alguma coisa? Não, né? T-K-A-B-A não é nada. Pelo menos para mim, não é nada. Então, a gente tem que organizar essas sílabas de maneira que a gente forme palavras. Então, vamos ver lá. T-K-A-B-A. Então, o que eu faço? Como é que eu posso organizar aqui? Será que eu posso escrever abacate? Será que dá? Vamos lá, vamos ver. A-B-A-C-A-T. Vamos ver lá, então, se dá. A-B-A-C-A-T. Usei a sílaba A-SIM. BÁ-SIM. CÁ-SIM. E T? Sim, então. A-B-A-C-A-T. Então, é a primeira palavrinha. A-B-A-C-A-T. Agora aqui, ó. T-NOI. T-NOI é alguma coisa? Não, mas e se eu ler de trás para frente? NOI-T. NOI-T faz sentido, né? Então, a nossa segunda palavrinha é NOI-T. Vamos escrever lá. NOI-T. BATURÃO. Será que é um BATURÃO? Será que é alguma coisa um BATURÃO? Não, né? Mas e um TUBARÃO? Ah, TUBARÃO, sim. TUBARÃO faz sentido. TUBARÃO. E aqui? PASSATO. PASSATO. O que é um PASSATO? Eu não sei o que é um PASSATO. Você sabe o que é um PASSATO? Então, eu acho que não é um PASSATO. Mas e um SAPATO? Ah, um SAPATO. Sim, SAPATO faz sentido. SAPATO. Aqui. ADECADO. O que será que é um ADECADO? Ah, um ADECADO eu não sei. Mas e um CADEADO? Será que dá? Ah, vamos ver? CADEADO. Então, vamos escrever. CADEADO. CADEADO, né? Para trancar as coisas. A próxima ali, ó. NÓ, DO, MI. O que é um NÓ, DO, MI? Passa a menor ideia. Mas e um DO, MI, NO? Hum, DO, MI, NO, sim. Um DO, MI, DO, MI, NO. Vamos descer mais um pouquinho. E um DO, DE? O que será que é um DO, DE? Será que é alguma coisa? Será? DO, DE na língua hebraica significa TIL. DO, mas a gente está trabalhando com o português, não tá? Então, dá para ser DO, DE? Não. Mas e DEDO? DEDO dá. DEDO. E aqui, MANDITEA. MANDITEA é alguma coisa? MANDITEA. E DINAMITE, vamos ver? DI, DIAMANTE. DI-A-MAN-TE. Ah, DIAMANTE dá. DI-A-MAN-TE. Ah, professora, a gente faz esse tipo de atividade só para aprender a escrever palavras novas? Também. Mas esse tipo de atividade serve para vocês perceberem que não basta só eu ter o som. Eu preciso organizar esse som. Por exemplo, não basta só eu ter o som ADECADO. Se eu deixar o som ADECADO nesta ordem que ele está, esse som não me diz nada. No final, ele não me diz nada. Mas se eu pegar esses mesmos sons e organizar de forma diferente, aí eu vou ter a palavra CADEADO. Então, isso serve para a gente ficar bastante atento com o nosso ouvido e com a nossa escrita. Porque eu não posso só colocar qualquer som. Qualquer som não vai dar o que eu quero dizer. Para sair a palavra que eu quero, eu tenho que colocar aqueles sons na ordem que eles aparecem. Que nem o K, D, A, DO. Então, eu tenho que ter primeiro o som do K, depois do D, depois do A e depois do DO. Se eu trocar eles de lugar, esses sons, eles não vão me dizer nada. Tá certo? Então, eu tenho que ficar atento com isso. É para isso que serve esse tipo de atividade. Vamos seguir, então, né? Na próxima atividade, diz o seguinte. Complete as frases de acordo com as imagens. Então, a gente vai fazer... É muito bacana. É uma... É quase uma brincadeira essa atividade aqui. Vocês têm o desenho, né? E está dizendo ali para não confundir, porque são palavras muito próximas, muito iguais. Então, vamos lá. Não confunda gato com... Que palavra é essa? Que animal é esse? Pato. Então, nós vamos escrever a palavra... Pato. Então, não confunda gato com pato. E nem dá para confundir mesmo, né? Porque gato, eu vou usar o G. Fazer pato, eu vou usar o P. Porque, embora o resto da palavra seja igual, se eu trocar uma consoante, mudo o animal. Não é isso? Olha lá. Então, não confunda gato com pato. Papo com sapo. Muito bem. Vamos escrever aqui. Sapo. Vamos conseguir. Teia com meia. Bola com cola. Cão com mão. Soldado com dado. Tapete com... Tapete com... O que tem aqui? Fincado nesse suporte? Alfinete. Olha lá. Porque são palavras parecidas, mas não são a mesma coisa. Certo? Então, para a gente encerrar este capítulo, nós vamos olhar lá na página. Deixa eu achar aqui. Já vou mostrar para vocês também, tá bom? Só um pouquinho. Então, nós vamos lá para a página 62 do nosso livro. Então, vamos ver. Na 62, então, nós vamos fazer aqui uma revisão de tudo o que a gente viu. Na verdade, a gente vai marcar a X, né? Naquilo que... Se eu sei, se eu tenho dúvida ou se eu não sei. Eu tenho certeza que todo mundo aqui estudou muito, todo mundo fez muita atividade, todo mundo aprendeu muita coisa, né? Mas, cada um vai avaliar o seu aí. Então, vamos lá. A gente já aprendeu a escrever e falar palavras com as consoantes P e B? E assim, eu até aprendi que o P faz um estalinho e que o B não faz estalinho, né? P, B, P, B, né? Então, eu aprendi? Aprendi, então, eu vou marcar um X no azul lá. Escrever e falar algumas sílabas com as consoantes P e B? Aprendi, né? Pato, bato, né? Que são palavras diferentes que são escritas com P e com B. Então, marca X no azul. Reconhecer as características do álbum de foto, da legenda de fotos e do relato pessoal e da entrevista. Eu aprendi tudo isso? Aprendi, né? Eu aprendi o que é um álbum de fotos que vai contar histórias através de imagens. Eu aprendi que essas fotos, elas precisam ter legenda porque se eu sou a dona das fotos, eu sei exatamente que história elas contam. Mas se esse álbum vai para uma outra pessoa, só de ela olhar, ela vai ter uma impressão. Se ela tiver a legenda para completar aquela imagem, ela vai ter certeza sobre o que ela está vendo, não é isso? Então, eu aprendi a importância da legenda. E eu aprendi também que legenda não é só em foto, né? Eu vou ver legenda em mapa, eu vou ver legenda em gráficos, não é isso? Aprendi do relato pessoal, né? Eu contar o que acontece comigo. Aprendi, não aprendi? Fazer entrevista. Aprendi também. Escrever uma entrevista. Eu aprendi a escrever uma entrevista? Com certeza. Fazer um relato oral da entrevista. Contar o que a pessoa me disse na entrevista? Sim. Escrever uma legenda de foto? Aprendi. Escrever e falar as consoantes com D e T. Até agora, há pouco, a gente estava falando sobre o D, que a minha língua vai lá no céu da boca, e o T, que a minha língua vem para frente da minha boca, no dente, não é isso? D e T. Aprendi a escrever palavras com D e T, não é? Não aprendi? Então, dia, tia, é a mesma coisa? Não, não é dia. O dia, o dia nasceu. Tia, quem é a tia, né? É a irmã da minha mãe, a irmã do meu pai e a minha tia. Reconhecer características do convite de festa, do cartão de aniversário e da receita. Eu aprendi qual é a diferença? Que um convite tem algumas características, que um cartão tem outras características, e que a receita tem outras características completamente diferentes. E são essas características que fazem com que os textos sejam quem eles são, né? Escrever um convite de festa. Aprendi a escrever um convite de festa? Com certeza, né? Aprendi, lembrando lá que o convite tem que ter o quê mesmo? Tem que ter o nome do convidado, tem que ter qual é o evento, tem que ter qual é a data, qual é o horário, qual é o endereço, né? E quem é que tá convidando? Aprendi a escrever um cartão de aniversário? Não só de aniversário, mas a gente aprendeu cartão de Natal, a gente aprendeu cartão de Páscoa, lembra? E por fim, eu aprendi a escrever uma receita? Aprendi, vocês até construíram o quê? Um livro de receitas com a família. Então, olha quanta coisa a gente aprendeu nesses dias que a gente se encontrou por aqui. Tá vendo só? Como estudar é importante, como ter um momento aí na sua casa pra parar e fazer atividade é importante. Olha quanta coisa você aprendeu, olha como você já tá esperto. Olha o quanto o seu cérebro já trabalhou e quantas coisas novas você foi aprendendo, quantos conhecimentos novos você foi adquirindo. Tá bom? Então é isso, pessoal. Por hoje é só e a gente se encontra em outro momento. Até lá, tchau, tchau! Tchau, tchau!